olá a todos pessoal nesse episódio de hoje no viajus tech a gente vai bater um papo sobre o windows 11 é na minha pesquisa por pautas para estar trazendo para vídeo para vocês no canal eu acompanho sites de tecnologia já tem bem antes mesmo deu é resolver deu deu ter o canal e começar a trazer tipo de conteúdo eu sempre eu escrevia eu tive blog eu escrevia em fóruns e etc então sim eu sempre li canais de tecnologia né sempre acompanhei muitos canais aí que abordam tecnologia sei que alguns ficaram pelo caminho mas tem muitos canais ainda muitas mídias que estão perdurando né mídias nacionais e internacionais você tem aí o olhar digital o canal tech tem o tec mundo tem o people air com a mídia portuguesa muito boa para pesquisa né que traz assuntos muito bons relacionados à questão de tecnologia você tem aí mais especificamente relacionada a produtos microsoft um site gringo que eu não sei se ele é inglês eu acho que ele é inglês americano eu acho que ele é americano é o insuper site né do ponto esse site é muito bom para quem quer saber as mais recentes notícias a respeito dos desenvolvimentos dos produtos microsoft porque parece que esse o criador desse esse site ele tem um contato lá dentro da própria microsoft né da empresa de lá dentro da empresa de redmond nos estados unidos ele traz em primeira mão muita coisa impressionante interessante que acaba se confirmando ou não no produto final que a microsoft venha lançar ali mas a gente fica sabendo por isso no meio desses canais né e acontece o seguinte pessoal a microsoft é com surgimento do windows 10 ela acabou é formatando um pouco né deixando um pouco mais é compreensível o seu ciclo de de manutenção dos seus produtos principalmente do sistema operacional windows né que ainda hoje é o mais usado no mundo todo mesmo com a popularização do link estando um pouco mais evidente ele ainda hoje é o mais usado no mundo todo e o que que a microsoft fez ao longo do desenvolvimento do windows 10 que ela formatou um método de manutenção dos seus produtos ela que criou um ciclo de atualização com o passar do todo o tempo que foi ficando muito mais claro e muito mais fixo no calendário de atualizações dos seus produtos no caso do windows ela passou a liberar duas grandes duas grandes atualizações de sistema por ano né antigamente a microsoft criava os famosos os famosos service pack e ela não tinha uma precisão de lançamento ela não tinha uma precisão de lançamento às vezes levava dois anos lançavam baita de um service pack que trazia uma porrada de coisa para o windows lá e teve situações por exemplo como windows 2000 que foram lançados quatro service packs teve o caso do windows xp foram lançados três service packs né e é isso pessoal teve o caso de um tempo que foi lançado um serviço que terminou a instalação um ou dois eu vou reiniciar agora o sistema no caso do windows 7 no momento da reinicialização que também foi lançado o service pack ele faz depois de um tempo né ele vai aparecer o windows 8 não teve poder remover a mídia esse lançamento de service pack eles lançaram uma nova versão de windows já fazer um teste do que inicialização do sistema se tornando já no windows 10 na unidade de armazenamento no caso ssd ali vocês vão ver que é bom a gente fazer um parênteses aí é bem rápido fazer uma explicaçãozinha rápida sobre isso porque isso é verdade é a primeira vez que eu estou criando nele instalado na unidade de armazenamento de como seria o ciclo de manutenção da próxima versão do windows né que ela desenvolveria ele vai pedir ela teve que lançar o windows 8 trazendo muitas coisas porque ela tinha que lançar uma grande atualização ao windows 8 para ele não morrer de vez né porque diferentemente do windows a vantagem do linux pessoal é que o windows 8 x foi um saco de pancada assim como o windows milenio é que lá na virada do século foi um saco de pancada na virada do milenio assim como no caso é né ele você tem lá o windows 9 e foi um saco de pancada e foi um dos milenio de uma comunidade né foi assim o que veio a se tornar o o objetivo da gente hoje o funcionamento é o windows e me é de computadores mas o windows e me virou um saco de pancada é ele trouxe muitas inovações e hoje para diante é comum isso é bom né para o usuário doméstico que permite novas e não equipamento com esse daí para o usuário não é antigo que hoje é comum no nosso dia a dia né para quem não sabe o windows milenio o sistema operacional linux home o ruim é o usuário comum o usuário doméstico normalmente eles limitam um pouco o desempenho então ele foi um saco de pancada drivers relacionados a questões gráficas ele acabou impulsionando o mercado a evoluir mas como vocês podem ver aí ó o sistema está rodando o sistema está funcionando direitinho né um sistema muito bonito eu muito bem feito mas ele veio com essa missão mesmo de fazer o mercado evoluir o wbuntu porque o mercado que estava é digamos assim estacionado vou fazer as atualizações que rodavam muito bem feitas no padrão de máquina que se tinha na época um vídeo mostrando precisava evoluir como ficou o resultado final de você ficou fazer melhorias nos seus equipamentos nesse meu xp estava rodando bem aí tinha sentido algum de terceira geração a microsoft lançou um sistema de 2014-15 tá muito lembrando moderno notebook na época ssd de 250 gigas que fez com que o mercado desasse evoluir então ele virou saco de pancada porque imagina chega um sistema moderno que vem com requisitos muito acima do que o mínimo necessário para rodar o windows xp muito bem e as máquinas que se fizeram porque aí você começou a ter um problema um windows moderno que você não conseguia muitas vezes usufruir tudo que ele tinha de modernidade principalmente no quesito visual pelo simples motivos o que o porque pelo simples motivo de que o seu computador ali você tava tentando rodar ele não era preparado para isso ele não tinha capacidade para esse para para tanta inovação virou saco de pancada né muita gente fala que esse windows é uma porcaria não é o windows que é uma porcaria é o cenário na época você pegar um computador hoje né é um computador hoje uma configuração hoje de um computador comum numa casa aí de um notebook de um desktop uma configuração comum hoje ela atende os requisitos necessários atenderia os requisitos necessários para você rodar o windows vista em sua plenitude de forma simples rápida bonita na porque elas coisas evoluem precisa-se de saco de pancada às vezes para que as coisas evoluam né e infelizmente o que não possibilita hoje na maioria dos casos e você tá rodando o windows vista é o fato de que é você não tem driver mais para hardware moderno ninguém mais desenvolve drivers para hardware moderno porque o windows vista foi abandonado aposentado pela microsoft há muitos anos já quase uma década se não me engano foi 2014 que abandonaram o windows vista então vai fazer uma década aí que abandonaram que aposentaram windows vista então tô usando meu avatar aqui para poder gravar para vocês tá tô capturando aqui vocês estão vendo aí uma tela com windows 11 aí nesse computador interativo que eu tenho aqui no meu cenário é pessoal é o seguinte então como eu disse a microsoft ela deu uma no caso do windows 8 e 8.1 é a microsoft ela deu uma escorregada e feia o desenvolvimento desse sistema porque ela desenvolveu eu fiz um vídeo aí falando sobre isso ela desenvolveu o melhor o windows já feito desde o windows xp e por que que ele é melhor o windows já fez desde o windows xp ele é um ele é um windows que tem uma relação o desempenho consumo muito equilibrada melhor que o windows 10 melhor que o windows 11 melhor que tudo ele tem uma relação né desempenho tem um consumo que eu não nunca vi igual uma máquina plenamente capaz de rodar o windows xp né uma máquina digamos assim com a configuração muito boa para rodar o windows xp né não tô falando uma máquina com os requisitos mínimos para rodar o windows xp porque isso aí é impensável que rodaria o windows 8 né porque o windows xp é um requerimento mínimo dele é uma máquina com 128 mega de memória ram rodaria tranquilo um chipset gráfico de 32 mega 16 mega de 8 mega rodaria tranquilo não tô falando disso o windows 8 não vai rodar num hardware esse mas nunca até roda se você fizer muita 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 persistência com configuração ali até pode até rod e roda até de uma forma que surpreenda porque ele é um windows tão bem otimizado né nativamente que a versão home ali a core né ela vai rodar ela pode até rodar mas claro fica em um não é usável longe de pensar que eu vou colocar o windows 8 numa máquina com 128 mega de memória ram né provavelmente um computador extremamente antigo aí nem nem é o processador que seria a questão né limitação de memória chipset gráfico vai acabar impactando aí basicamente mas é o problema do windows 8.1 foi interface metro foi isso que matou esse sistema e aí aí pessoal eu não vou dizer para vocês que ele foi um saco de pancada não é porque ele proporcionou evolução não porque na verdade essa evolução aí que a microsoft tentou é implementar aí de é unir os dois mundos né o mundo mobile com um mundo de 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 pc convencionais não deu certo não galera tanto é que o windows fone acabou deu certo não de jeito nenhum né o negócio acabou tomando é proporções é não nada agradáveis o windows 8 x foi um saco de pancadas a microsoft foi obrigada a lançar um novo uma nova versão no windows 8 8.1 para tentar consertar um pouco né as coisas mas queimou um excelente sistema como eu disse no vídeo que eu gravei sobre o windows 8 x né assistam aí é se a microsoft tivesse feito igual os ouro em os que eu vou trazer para vocês um vídeo dele onde no momento da primeira inicialização do sistema eu tenho a opção de escolher o tipo de interface gráfica que eu quero utilizar entre algumas opções que eles me dão né se a microsoft tivesse feito isso deixasse lá o iniciar método daquele jeito mas como opção deixasse iniciar clássico do windows 7 melhorado como opção eu tenho certeza que o windows 10 teria demorado muito para sair o windows 8 teria sido um tremendo sucesso a microsoft teria comercializado muitas versões do windows 8 porque o consumo dele é excepcional podem fazer o teste aí uma máquina plenamente capaz de rodar o windows xp tá uma máquina aí com dois gigas de ram um chipset gráfico razoável né mesmo sendo integrado eu uma máquina de 2007 no hd mecânico era capaz de rodar o windows 8.1 com fluidez com rapidez tornando a máquina plenamente usável tem vídeo aí no canal no toshiba satélite de 2007 que veio com o windows vista rodando o windows 8.1 sem problema tá de forma rápida fluida no hd mecânico de 250 gigas tá mas é voltando aqui a falar da questão do windows 11 né porque eu falei do ciclo que a microsoft adotou né a microsoft passou a adotar no windows 10 duas grandes atualizações por ano e agora a microsoft vem é mantendo mais ou menos esse ciclo quando eu falo que ela vem mantendo mais ou menos esse ciclo eu estou dizendo que o seguinte ela lança uma ou duas grandes atualizações no ano no caso do windows 11 12 ela tá lançando uma grande atualização é por ano agora e é o que vai acontecer aí logo para o segundo para o começo do segundo semestre de 2024 né ela vai lançar aí o que já foi confirmado como windows 11 24 h2 é o que que acontece pessoal com esse ciclo que a microsoft adotou aí com o desenvolvimento do windows 10 né de atualizações ela denominava o primeiro semestre como h1 ela passou a denominar e o segundo semestre como h2 então como a microsoft tá optando por lançar pelo menos por enquanto apenas uma nova atualização grande do sistema o windows lá ela tá chamando ela tá batida é ela tá nomenclatura durando como h2 né porque vai sair lá para o segundo semestre de 2024 muita gente tava falando que essa grande atualização ela é a ela seria o windows 12 né tem muito cara muitos canais de tecnologia e muitos produtores de conteúdo somente para youtube que acabam e de forma ingênua muitas vezes eu não sei ou às vezes proposital né porque faz o entendimento errado insistem nisso mas eu sei que algumas vezes é ingenuidade mesmo do produtor de conteúdo que interpreta errado e não consegue entender né trazem informação de que é de fato vai ser o windows 12 que a microsoft está desenvolvendo ela pode até tá desenvolvendo um novo sistema isso aí nunca deixou de acontecer sempre aconteceu nós estamos com a outra versão que nós temos do windows hoje por causa disso ela sempre está desenvolvendo um novo sistema para chamar de novo mesmo que lá na época do do da no tempo é áureo do windows 10 né na era de ouro do windows 10 ela tenha dito que não ia lançar outro windows né outra versão de windows fora é grandes atualizações do windows 10 que é o que ela vem fazendo até bem pouco tempo aí o projeto são vale todas as melhorias que vocês estão vendo aqui no windows 11 é as melhorias que eu estou falando visual e muitas coisas era é do cor e um do projeto são vale que era para ser windows 10 é se falavam inclusive que ia ser lá no lá para 2020 essas coisas todas 20 e 22 h2 na 21 h2 se falava nessa época aí a microsoft veio e falou não 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 gente olha só vou lançar um novo windows 11 se tinha 10 agora tem 11 né foi basicamente isso que ela fez pegou todo mundo surpresa a própria cortana que era assistente que tinha antes no antes do copilot né ainda existe ainda no windows 10 você perguntava para ela e aí cortando vai ter o windows 11 mesmo ela falava não 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 e essa informação não e essa informação não procede você vê o próprio assistente mantido pela microsoft não afirmava não confirmava a existência de um sistema que de fato existia e a fase de testes dele foi muito diferente porque que a microsoft fez ela manteve no programa insider do windows 10 ela foi ela foi soltando aos poucos né as coisas que pertence que faziam parte do projeto são vale no próprio windows 10 depois ela vez lançou esse sistema aí né tanto que não teve uma fase de testes mesmo igual o windows 10 sempre teve em relação ao windows 11 então vai sair aí a versão 24 h2 do windows 11 ocorre pessoal que tem alguns detalhes aí que já tá sendo amplamente divulgado por essas mídias que eu citei no começo desse vídeo né que muito provavelmente pode ser que viesse confirmar isso me afeta diretamente tá isso me afeta diretamente mesmo porque é estão dizendo que né a microsoft ela vai bloquear totalmente a atualização do windows 11 24 h2 em hardware não compatível tá por exemplo aqui no canal tec fala que a microsoft jogou um balde de água fria nos rumores de um possível windows 12 e confirma que o que estão tratando como windows 12 a atualização 24 h2 que será liberada no segundo semestre de 2024 é essa atualização ela deve marcar a chegada do comando sudo ao windows é galera com a popularização do linux e essa integração que o windows já tem com o linux do desenvolvimento do windows 10 o desenvolvimento do windows 10 é esses sistemas estão cada vez mais é integrados né e agora microsoft vai introduzir aí o comando sudo no powershell provavelmente acredito que no no tradicional pronto de comando não mas no power shell sim ela vai introduzir o comando sudo aí o comando sudo no linux para quem não sabe pessoal ele serve para poder é você executar muitas coisas né você fazer instalação de pacotes fazer uma série de 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 ações no linux por meio do terminal tá para quem sair para quem não sabe o comando sudo tem essa essa premissa tá e tem outro ponto importante pessoal que eu quero trazer aqui que é é né que eu tô falando aí sobre é essa nova versão do windows né que eu falei que me impacta diretamente e eu mencionei aí que ela não é a microsoft tá de tão dizendo estão dizendo né eu não posso é falar em nome da microsoft que eu não trabalho lá não pode não fui autorizado a dar essa informação mas como a mídia principalmente as que eu citei estão falando eu também vou replicar essa informação né estão dizendo que a microsoft está dizendo que a próxima atualização não vai funcionar em computadores não são compatíveis mas a bem da verdade é o que o que diz o que diz o olhar digital por exemplo é que a microsoft é confirma é é anuncia que a grande atualização do windows 11 24 h2 né não será compatível com processadores antigos que não possuam a instrução p o p c n t né p o pq é que eu tô lendo aqui do celular mas é p o mesmo p o p c n t tá eu não sei se o meu core 5 45 90 tem ou não essa instrução eu sei que ele tem é ele tem até capacidade ali para o tpm né eu já vi na a placa mãe que ele tem tpm é tá igual tá igual mulher naqueles dias né tá em tpm é brincadeiras à parte que é muito coincidente né mas ele tem o tal do tpm aí mas eu não sei aqui tá falando assim ó seguindo aqui o olhar digital diz o seguinte isso afetará modelos com mais de 15 anos de existência pois a instrução p o p c n t começou a ser introduzida nos chips inicialmente nos chips amd com arquitetura barcelona e nos chips da intel core cori né a linha cori 3 e 5 e 7 de primeira geração então pessoal pode se dizer pode se entender que meu computador talvez rode tranquilo ele consiga fazer atualização sem problema porque se eu tivesse por exemplo um quad core né um é seis e um é oito oito que oito 200 uma coisa assim né se eu tivesse aí um processador anterior a linha core e de primeira geração pode se entender que ele não é que não tenha então ele não vai ser compatível mesmo que num quad core com 8 giga de rand r3 e uma placa gráfica e um s é uma boa placa gráfica com ssd você consiga ali de forma interessante rodar esse windows não é que não foi pensado nada para esse tipo de raro é agora né parece que você não vai conseguir rodar essa nova atualização esses computadores mais antigos ó aí aí segue a exclusão de cpu sem suporte a instrução né p o pcnt significa que muitos usuários com hardware atualizado não conseguirão instalar atualização do windows 11 embora alguns deles ainda possam contornar os requisitos pessoal aí para finalizar o vídeo aqui de quase meia hora né eu vou falar uma coisa com vocês aqui que é um é um pensamento meu é uma visão minha do lucas que eu tenho é o seguinte eu acho é muita burrice eu não vou dizer loucura eu vou dizer burrice na quem a menos que sabendo das limitações sabendo que não adianta não foi pensado para isso tá a menos que a pessoa faça propositamente não eu tenho certeza do que eu tô fazendo porque eu quero não fica a melhor coisa do mundo não tá legal mas eu quero usar eu quero ter esse prazer de usar e não quero fazer melhoria não quero me desfazer daquele quad 64 x2 de 2007 ou a pessoa é produtora de conteúdo ou a pessoa é técnica né ou é desenvolvedora e quer testar e quer ver tirando situações muito específicas como essa eu consideraria muita burrice você instalar o windows 11 num computador muito antigo mesmo que ele tenha quatro gigas de ram e mesmo que ele tenha um sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Ou uma GTX 1050 Ti Você pode tranquilamente instalar isso aí Sem problema Vai te dar um certo ganho de performance Vai Mas longe de ter toda aquela performance Que você teria Num computador mais novo Porque você tem a limitação do processador E por mais que o processador seja Um processador que na época Era topo de linha Era o mais fodão que tinha Até rimou né Você tem a tecnologia empregada Você tem a quantidade de nanômetros Você tem as vezes pessoal Um processador da linha dual core por exemplo Se equivale Um quad core do passado Se equivale a um dual core de hoje A um Celeron de hoje A um Pentium de hoje A um Ryzen de entrada A um Atlon A um Atlon atual da AMD Um processador fraquinho Você não tem aquele Aquele processador É um processador que na época Era muito parrudo Mas que hoje é um processador É considerado Se você for olhar a tecnologia Que tem empregado naquele processador É uma tecnologia do processador de entrada Hoje Então obviamente ele é mais fraco Então eu acho muita burrice Quem roda O Windows 11 É uma máquina muito antiga Existem alternativas muito melhores Para você poder estar rodando aí Né Ah Tudo bem O Windows 8 Que ficaria perfeito É Num computador de 2008 2007, 2008 Ele já não tem mais suporte É um sistema aposentado Né Você tem já defasagem de navegadores O navegador que está um pouco mais atualizado De todos que tem É o O Firefox Mas ainda assim não está atualizado Para a última versão Então você já tem ali Um certo probleminha Beleza Vai para uma distribuição Linux Ou então utiliza o Windows 10 Entendeu Mas o Windows 10 não fica legal Naquele equipamento Imagina o Windows 11 É conversa fiada aí De que ele dá mais FP Isso é conversa fiada Se o Windows 10 Que é o Windows 10 Não fica bom É Num equipamento muito antigo Imagina o Windows 11 Ele que não vai ficar mesmo Isso é conversa fiada Para boi dormir De produtor de conteúdo Que fica aí defendendo Você utilizar versões modificadas Do Windows Né Como fosse A oitava maravilha do planeta Para salvar aquele seu computador antigo Não Você pega aí um Linux Como disse Diz o nosso inscrito aí O Herbert Misson Ele comentou aí outro dia Você pega um Linux Mint XFCE E vai ser feliz da vida Ele vem completo com tudo Para uso comum de internet Office Estudo E essas coisas Você vai conseguir fazer sem problema Vai salvar aquele seu computador antigo Você pega aí um Zorin OS Você pega aí Tem uma versão do Zorin OS Zorin OS 16 Para Hardware mais antigos Perfeito Né Tem uma Você pega aí O Tá Você pega aí O Windows Ubuntu Desenvolvido pelo Wubuntu Pelo criador do Wubuntu Pega o Windows Ubuntu Cinnamon O Windows Ubuntu Cinnamon Perfeito Vai rodar muito bem Com a cara de Windows 10 Já vem completo Com Office Com tudo Então você não precisa Né Necessariamente É Ficar ali sofrendo Para poder rodar o seu pressionato Muito moderno Que não vai Funcionar muito bem Naquela máquina Então eu considero burrice Quem Quem fica insistindo Ainda mais Esse produtor de conteúdo E técnico Que fica incentivando Você a estar utilizando isso Sobre a premissa de que você Não Usa uma versão modificada Que vai ser perfeito Ela vai consumir pouco recurso Mentira Tá Mentira Porque o processador Vai limitar O seu hardware Como um todo Vai limitar A frequência Das memórias Vai limitar 4 GB Olha só pessoal 4 GB de RAM DDR2 Mesmo sendo em Dual Channel Dois pentes de 2 Tá Na frequência mais alta Que tem de memórias DDR2 Ele é menos Eficiente Do que 4 GB DDR4 Na frequência mais baixa Ou ele é menos Eficiente Do que 4 GB DDR3 Na frequência mediana Então vocês percebem A diferença Estamos falando De 4 GB Em Dual Channel Dois pentes De 2 GB Tá Estamos falando disso A DDR2 Ela tem um desempenho Menor Do que a DDR3 E muito menor Do que a DDR4 Em Single Channel Porque a DDR4 Não tem pente de 2 GB O menor que você tem É 4 GB Então vocês percebem A diferença Vocês percebem Como que a coisa evolui E não dá Eu rodei Windows 11 Versão modificada A versão Teeny Eleven Naquele notebook Toshiba Satellite Antigo Com SSD E tal Galera Não vai Por mais que pareça Que tá funcional Não tá Não tá Exige muito Do hardware Que ele não dá conta O hardware Tem limitação Ai Lucas Você tá falando De um notebook Que você não tem como Colocar um hardware gráfico Galera Eu rodei o Windows 11 Num E5 E Num E5800 Que tava aqui Pra venda Era um dual core Da Intel Uma máquina boa Eu coloquei A EX550 Nela Pra fazer um teste Com SSD E tudo Não ficou fluido Não adianta Não ficou fluido Eu vendi aquela máquina Sem placa de vídeo Né Dedicada Só com a placa de vídeo Integrada Com Windows 8 O Windows 8.1 Rodando na época E falei pra pessoa Se você botou Uma placa de vídeo Aqui Que ela tava com SSD Se você botou Uma placa de vídeo Aqui Cara Você vai conseguir Rodar o Windows 10 Que É Tava com 4 gigas Tava com 3 gigas 4 gigas de RAM DDR2 Né Tava com Com SSD Então Era só melhorar O chipset gráfico dela Que era muito defasado No Windows 8.1 No Windows 8.1 Ainda consegui instalar No Windows 10 Já tinha Um certo Dificuldade Eu falei pra ele Falei Cara O cara que comprou Né As duas máquinas Era um S5 Era um S5800 E um S5200 Falei Você vai ter que Botar aí É Uma Plaquinha de vídeo Aí Se você pôr Você vai conseguir Rodar o Windows 10 E rodar muita coisa Ele não Beleza Tranquilo Pelo preço Que eu vendi 200 reais As duas máquinas Dois desktops Né Que eu vendi pra ele Com HD Com fonte Todos os dois tinham fonte Um tava com uma fonte De 500 watts Da Blue Case Né Foi muito Barato Mas Beleza Melhor do que ficar encostado Aqui Né Ocupando espaço Enfim Então O vídeo de hoje É sobre isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que ele tenha sido Minimamente útil Pra vocês Não sei se a minha máquina Vai receber Porque a minha máquina É um Core i5 De quarta geração Aqui tá falando Que esse É Essa Instrução PCP CN POP CNT Ela É Passou a ser introduzida Nos Intel Core i De primeira geração Né I3 I5 I7 E passou a ser Introduzida É Em chips Da AMD Com arquitetura Barcelona Muito provavelmente Deve ser Muito provavelmente Deve ser ali Os A linha Atlon Pra cima Né Atlon 2 Fernon 2 FX Daí em diante Eu acredito Eu acredito que tem Essa instrução Então Pode ser Que seja capaz De você fazer Atualização Agora se você Usa por algum motivo Windows 11 Né É Alguma versão Do Windows 11 Em alguma máquina Que tem processadores Mais antigos Que isso Eu sinto Informar A Microsoft Tudo está Deixando claro Aqui né Pelo que está Sendo divulgado Aqui nas mídias Confiáveis De que É Não vai Receber Essa atualização Você não vai Conseguir instalar Claro Como bem dito Aqui por exemplo No canal Tech Tem sempre aquelas Pessoas que dão Um jeitinho De fazer gambiarra Pessoal Fazer gambiarra Em sistema Para rodar Sistema operacional É a pior coisa Que existe Tá É a pior coisa Que existe Eu vou falar Para vocês Assim com toda Propriedade Do mundo Tá De quem É Com toda Sinceridade Do mundo Não é propriedade Não Usei a palavra Errada É Se você tem Um computador Mais antigo Igual por exemplo O meu Core 5 Na configuração Que ele está Ele rodou O O Linux W Ubuntu Que a mesma Cara De Windows 11 Né É Funciona Ele rodou Muito melhor Do que O Windows 11 Aqui Ele rodou Muito melhor Do que O Windows 11 Pra vocês Saberem Então galera É É É isso aí O vídeo De hoje Fica por aqui Curta Comenta Compartilha Valeu Falou E fui Bem Para E Para E E E I E I E Transcrição e Legendas Pedro Negri